Olá rapazes e moças, e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto de vídeo de hoje é o Me Explica, proposto pelo Sean de Andrômeda. E a dúvida dele é, por que o Interceptor, em Piratas do Caribe 1, é claro, não estava carregado? Antes que venha alguém me criticar nos comentários, eu gostaria de falar assim, infelizmente eu acabei não optando pela peruca hoje, por causa da temperatura que está em Araranguá. Quer ver uma coisa? Qual a temperatura em Araranguá? A temperatura atual em Araranguá é de 31 graus. Devido à umidade atual, a sensação térmica é de 35 graus. Ok, agora pensa comigo. Eu com aquela peruca que já é um pouco quente, o chapéu e a bandana, eu ia estar suando mais do que eu estou suando normalmente aqui. Então infelizmente eu tive que optar por não estar usando o chapéu, a peruca hoje. Peço desculpas, mas temporada de verão, né? Mas agora voltando à situação do vídeo em questão, eu gostaria de dizer que vai ser dividido em duas partes. A primeira vai ser explicando e se me explica, e a segunda vai ser dando uma notícia. Então caso você queira ver o vídeo completo, vai assistir o vídeo completo. Caso contrário, eu vou explicar exatamente o momento em que acaba a situação daquele vídeo, e você pode pausar ali, pode passar para outro vídeo, certo? E para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos aí um crissarpamos para o vídeo. Acredito que quando ele falou da questão do Interceptor, primeiro nós temos de posicionar o que é o Interceptor. Não vou fazer um vídeo muito detalhado agora, porque eu pretendo fazer um O Navio só com o Interceptor, mas vamos dizer que ele é o navio mais rápido da Companhia das Linhas Orientais, ou melhor dizendo, da tropa de Port Royal. Esse navio era utilizado para perseguir piratas, para fazer viagens rápidas, para fazer diversas coisas. E esse navio em questão foi utilizado para tentar resgatar o Intrépido. Quando o Jack foge da cadeia, ajudado pelo Will em Piratas do Caribe 1, ele acaba indo ali com um barquinho por baixo d'água, chega no Intrépido, aborda o Intrépido, e quando eles vão fugir com o Intrépido, chega o Interceptor, para, e aí o Norton chega no navio, tenta procurar pelo Jack, mas aí o Jack e o Will pegam o navio, o Interceptor, e saem dali. Mas nessa cena em questão, você pode perceber que eles estavam carregando o Interceptor ainda. E então na cena em que o Norton escuta, Comodoro! Comodoro Norton! Por favor! Aí ele olha para aquele lugar onde estaria o rapaz, e aí ele percebe que o cara fica gritando, O Turner! Espera o que o Turner tomaram o Intrépido! Ousado, Turner! Ousado demais! Esse é sem dúvida o pior pirata de quem já ouviu falar. E nessa questão, eles param o que estão fazendo, param de carregar o navio, E zarpam com o navio, vão atrás do Intrépido, para tentar resgatar tanto o navio, Quanto reprisionar o prisioneiro, e colocar o novo prisioneiro nas celas, certo? Que no caso seria o Will. E aí acontece isso, o Jack vai lá e rouba o navio, Depois ele pega o navio e vai até Tortuga, E em Tortuga ele chega e resgata, resgata não, Ele acaba contratando alguns tripulantes para o seu navio, E logo depois daquilo ali eles vão até a Isla de Muerta, Tem aquela situação com a tripulação do Pérola Negra, E aí vem a parte que eu gostaria de ressaltar, certo? Quando eles fazem isso, o Jack fica, E o Will e a Elizabeth fogem para o Interceptor, E o Interceptor vaza dali, corre, chispa, Voa, navega, a favor do vento, correndo, certo? O navio está correndo, o navio está o mais rápido possível, Mas, existe uma certa quantidade de massa dentro do navio um pouco elevada, Ou, em poucas palavras, existe muito peso no navio, A palavra peso é um pouco errada, Mas existe muito peso no navio, E aí percebendo que estão sendo perseguidos pelo Pérola Negra, E que o Pérola Negra aí sim é o navio mais rápido do Caribe, Eles tentam fazer com que o Intrépido, Ou melhor dizendo, que o Interceptor, Veleje mais rápido, Como eles poderiam fazer isso? Tirando o que não era preciso do navio, E aí, eles simplesmente jogam na água tudo que for dispensável, Dispensável para quê? Para navegar, E naquele momento, o que eles acabam jogando? Eles acabam jogando as coisas mais pesadas na água, Então jogam barris de cereais, Barris de rum, Diversos produtos que fariam muito peso dentro, Muita massa, muito peso, Dentro do navio, E que estariam atrasando, Podemos dizer assim, Era muito peso para estar carregando, Já que eles queriam fugir e não tinha para que estar aquilo, E provavelmente, As poucas balas de canhão que eles já deviam ter colocado no Interceptor, Neste momento foram retiradas, Porque imagine, Em média, Em média, Cada bala de canhão pesava, No mínimo, No mínimo, 5 quilos, Certo? Para uma batalha, Eles não utilizavam apenas uma bala de canhão, Utilizavam várias e várias balas, Então vamos dizer que eles jogaram ali na água, Pelo menos, Umas 20 balas, Certo? 20 vezes 5, Já dá, 100 quilos, Ah, Mas, 100 quilos é pouco, Isso se a gente for considerar 20 balas de canhão, Mas se você for considerar que tinha muito mais balas de canhão, E que aos poucos, Os tripulantes foram jogando na água, Canhão, Pólvora de, Não, Pólvora não, Porque as vezes acabaram utilizando, Mas diversos produtos extremamente pesados, O navio foi ficando mais leve, Foi conseguindo viajar um pouco mais rápido, Mas não o suficiente para fugir do Pérola Negra, E com isso, Infelizmente, As balas, Foram jogadas na água, Acredito eu, E estou respondendo a sua pergunta, Sean de Andromeda, O porquê que o Interceptor não estava carregado, Porquê que ele não tinha balas de canhão? Provavelmente, Ele poderia até ter algumas, Mas, Quando eles resolveram aliviar o peso, Que tinha dentro do navio, Essas balas de canhão, Foram as primeiras coisas a serem jogadas, Já que o peso que elas faziam dentro do navio, Era maior do que muitos produtos ali, Então, Existia carga, Existia, Existia material bélico, Existia, Material bélico não, Existia coisa para confronto, Existia material para confronto, Só que foi a primeira coisa jogada na água, Para aliviar peso, E esse foi o Me Explica de hoje, Espero que você tenha gostado, Se gostou, Não esqueça de se inscrever, Curta, Compartilha, E não se preocupe, Esse não vai ser o último vídeo do Mano, Ainda tem mais uma segunda-feira, E vai ter vídeo nessa segunda-feira, Certo? Espero que vocês tenham gostado, A iluminação era para ter aparecido no vídeo de segunda-feira, Mas acabei esquecendo de ligar, Então, Feliz Natal atrasado a vocês, E a Azuizinha por causa disso, Certo? Me sigam no exercício aí, Já falei, Ah tá, E, Até o próximo dia, Em que eu postaria um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, Ou fazendo alguma teoria, Ou trazendo alguma ideia, Ou respondendo alguma pergunta, Não tire os olhos do horizonte, Até o próximo vídeo, E tchau! Esse é o momento em que você que não quer a notícia a mais, Pode sair, Certo? Então deixa o like nesse vídeo, Ajuda na divulgação, Ative o sininho e compartilha, Irmão, Deixar a sua opinião, Não esqueça de se inscrever, Se você não for inscrito, David Jones vai pegar você, Certo? Mas agora voltando, Certo? Eu falei que tinha uma notícia no final, Caso quem não queria escutar, Simplesmente ficou, Pode sair, Mas você que ficou até aqui, Certo? Eu acabei fazendo uma postagem, Aqui no Youtube mesmo, Na aba comunidade, Em que eu estava programando, Um novo projeto pro canal, Que teria no mínimo, 13 horas de duração, Certo? Pois bem, Se fosse pensar assim, Seriam 13 horas de duração, Mas, Eu não vou poder postar todas as 13 horas, Vou explicar o porquê, Esse projeto em questão, Na verdade, É um projeto de dublagem, Eu meio que, Eu meio que percebi, Que quando eu uso áudio em inglês, Eu posso ter um problema com a Disney futuramente, E realmente o Youtube tende a falar, Ah, você está usando material, Reutilizado de outro local, Certo? Então, Áudio em inglês, Com visual em inglês, Ou melhorando, Com visual padrão, A Disney pode ir lá, E pode bloquear, Se eu utilizar o áudio em português, Que é o que eu mais gosto, De certa forma, Para os 4 primeiros filmes, O quinto, Você já sabe muito bem, Se eu usar o áudio em português, Pela dubladora, Tudo certinho, Eu posso, E eu serei, Certo? Eu não vou mais falar, Ah, mas talvez, Não, Eu posso e eu serei, Parado por uma empresa, Que tem os direitos autorais, Tem os direitos de reprodução, De Piratas do Caribe, Em português, Com aquele áudio, Certo? Então, Já aconteceu em um vídeo aqui do canal, Em que eu disponibilizei, Alguns segundos ali, Eu acho que, Infelizmente foi uma cena um pouco longa, Eu acho que foi coisa de 20, 30 segundos, Não lembro direito, Que é sobre o Bootstrap Bill, E essa, Essa empresa, Acabou, Não bloqueando o meu vídeo, Mas simplesmente, Se algum dia, Eu começar a receber pelos meus vídeos no YouTube, Essa empresa vai lá, E vai, Pegou o direito autoral, E vai receber o dinheiro, Por aquele vídeo, Certo? Então, O que eu pensei, Eu gosto de fazer vozes, E vocês já perceberam, Eu gosto, E principalmente, Os personagens, Então, Durante o Outubro, Davy Jones, Eu fiz a imitação, Do Davy Jones, Que eu sabia fazer, E eu faço as vozes, Ali tudo certo, Eu estava pensando, Em lançar um quadro, No canal, Fazendo a redublagem, De algumas cenas, Certo? Caso vocês, Queiram esse material, Eu quero que vocês, Deixem aqui nos comentários, Quais cenas, Vocês gostariam, Que eu postasse, Dubladas por mim, Vai ser o, Versão brasileira, Não, Versão brasileira, Não, Versão aranaguaense, Maicon, Jefferson, Ou, Versão lagoão, Maicon Jefferson, Vai depender, Muita coisa, Certo? Mas vai ser o nome, De um quadro, Ou que vai ser rápido, Porque vai ter pouco, Não é que vai ter poucos episódios, Aqui, Vocês entenderam, Eu vou dublar o filme, E eu não posso disponibilizar, O filme todo, Redublado aqui, Para vocês, Então eu vou escolher, Algumas cenas ali, Vou acabar redublando, Por mais que eu vou ter, De redublar todo o filme, Para poder estar utilizando, Essas cenas, No, No vídeo, Eu poderia ter utilizado, Nesse vídeo agora, Por que eu não utilizei, Porque se eu botar em inglês, É Disney que pega, E se eu botar em português, Ah, Ah, Eu não posso falar o nome, A empresa, Plim, Plim, Acaba pegando, Certo? Que não vou botar o nome, E eu estou sem a referência aqui, Mas assim, Se eu colocar em português, Esse problema, Se eu botar em inglês, Caso vocês queiram, Deixem aqui nos comentários, Quais cenas vocês gostariam, De verem dubladas por mim, Certo? Esse vai existir esse projeto, Sim, Caso vocês queiram, Deixem aqui, De um jeito ou de outro, Eu vou postar alguns, Certo? Agora sim, Essa foi a notícia, Caso vocês queiram, Deixem aqui nos comentários, Não esqueçam de se inscrever, Curta, Compartilha, E agora, Mais uma vez, Até o próximo dia, Em que eu postaria um vídeo, Falando sobre piratas do caríbe, E dividindo em duas partes, Sendo que a primeira parte, Para aquelas pessoas, Que não gostam de assistir, De todas as notícias, E a segunda parte, Para aquelas pessoas, Que gostam de assistir, De todo o material, Produzido pelo canal, Não tire os olhos do horizonte, Até o próximo vídeo, E mesmo sempre, No que eu estou suando, Peço desculpa, Acho que está bem, Caraca, Está bem encharcada, E tchau! Deixe o like nesse vídeo, Ajuda na divulgação, Ative o sininho, E compartilha, Irmão, Deixe a sua opinião, Não esqueça de se inscrever, Se você não for explicar, Baby Jones vai levar, Você!